Fala pessoal, tudo bem? Olha, pra quem não me conhece, eu sou o Hugo Lago, narrador esportivo da Rádio Globo, da Rádio CBN e eu tô aqui em São Januário, como vocês estão vendo, daqui a pouco eu vou transmitir as emoções de Vasco e Goiás pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu e dezenas de outros profissionais que já estão aqui no estádio em posições de transmissão, seja por uma emissora, seja por um canal no YouTube, enfim, alguma plataforma digital você sabe que muitos profissionais já estão no mercado de trabalho fazendo narração esportiva com qualidade e você pode ser mais um, você pode ser mais uma, quer ser um narrador esportivo, uma narradora esportiva tem tudo pra conseguir, você procura a escola de rádio, a gente vai trocar uma ideia, seja você integrando uma turma ou tendo uma aula particular, uma aula individual, eu vou bater um papo com você, vou analisar o seu material a sua narração pra te dar um toque, uma dica, enfim, o objetivo da escola de rádio é sempre colocar os profissionais no mercado de trabalho, e você pode ser mais um, pode ser mais uma, tô te esperando aliás, nessa mesma plataforma digital, a gente vai colocar outros vídeos eu vou conversar com outros profissionais que transmitem pelo YouTube ou por outras emissoras até pra gente poder te dar alguma dica, esclarecer alguma dúvida pra você vir fazer parte desse time dos narradores esportivos você narrador, você narradora, tô te esperando, hein?